O homem mal consegue falar, só que admite a embriaguez. Bebi, não vou mentir não, bebi mesmo. É um motociclista flagrado pela Polícia Rodoviária Federal na BR-060 em Anápolis. Ele estava sem habilitação e quase atropelou um policial. Motorista bêbado para o carro no meio da rua, dorme e é preso. Também embriagado, o motorista foi parar na prisão depois de derrubar o muro de uma empresa. A passageira ficou ferida. Policiais flagram o motociclista bêbado. Foi durante o atropelamento de uma idosa, curioso em saber o que tinha acontecido. Ele fez uma conversão errada na frente da polícia. Um coronel reformado do Exército também se deu mal ao ser pego dirigindo embriagado. Apesar de flagrantes como estes, os órgãos de trânsito avaliam como positivos os resultados alcançados neste final de ano com endurecimento da lei seca. A multa para quem dirige bêbado ficou mais pesada. Passou de R$ 957,70 para R$ 1.915,40. Porque o motorista é só com a multa alta que vai se conscientizar que não pode beber e dirigir. Isso diminui bastante, no caso, a violência de trânsito. Isso faz com que o pessoal tome mais consciência, mesmo que seja forçado. Agora são aceitas provas a partir do depoimento de testemunhas, vídeos e fotos. Os benefícios já podem ser percebidos. As rodovias federais, queda de 23% no número de acidentes no final do ano. As mortes reduziram 16,9%. Já as autuações por embriaguez aumentaram mais de 86%. Na capital, a polícia militar flagrou 41 pessoas dirigindo bêbadas. No final de 2012, nenhuma morte foi registrada em Goiás em consequência de acidentes provocados por motoristas bêbados. Na nova lei seca, parte do dinheiro arrecadado com multas mais pesadas continua sendo usada para a educação de motoristas. A multa não é para enriquecer o órgão de trânsito. A multa é para o valor dela, para acabar com a infração. Se está faltando educação de trânsito, esse dinheiro tem que ser investido mais na educação de trânsito. Se está faltando mais sinalização das vias, engenharia, investir mais em engenharia. Se está faltando presença ostensiva da fiscalização eletrônica ou presencial, deve ser investido nisso. O cerco deve se fechar ainda mais no sentido de evitar a mistura de álcool e volante. A partir deste mês, a balada responsável também vai ser realizada em 20 municípios do interior. Outra novidade é a compra de câmeras de vídeo para reforçar as provas de embriaguez agora previstas na nova lei seca. Quanto maior a eficiência da fiscalização, ela é mais precisa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho